E fala galera, beleza? Aqui é o Alvoro Vlog, estou com mais um vídeo pesado pra vocês, mano E hoje galera, vou passar uma noite na piscina, mano É isso mesmo, beleza? Eu vou gravar aí a piscina pra vocês, mano Até amanhecer o dia, beleza? Espero que vocês gostem aí, deixem muito likes, mano, beleza? Se inscrevam no canal para bater 700 inscritos, mano, beleza? Valeu e fui! Aqui tá galera, a piscina aqui, ó Desculpa aí por... Por açoado aqui Tá aqui a paredinha, Sam Nossa amiga da igreja, isso aqui, ó Piscina aqui, mano Muito massa, mano, aqui Piscininha aqui, ó Isso aqui é criança também, mano Espera aí o vídeo no canal, mano, beleza? Tá a paredinha aqui, ó Tá massa demais, mano Que é massa demais, ó Com o pé de fogo aqui, tá ligado? Aqui os equipamentos da paredinha, Sam Estamos aqui, ó Tá com o pé de fogo aqui, né? Tudo Stetson Aqui, ó Pancarão, cara Padroçando aqui o nosso vídeo Paredinha, Sam Padroçando nosso canal também aqui, ó Aqui Piscina Aqui tem um golfeio também, beleza, mano? Galera, daqui a pouco eu volto, mano Porque... Eu vou tomar um banho aqui, beleza, mano? E daqui a pouco eu volto quando tiver mais jeito aqui, beleza, mano? Até amanhecer o dia, mano Hoje é hoje E agora é a piscina, mano? Tô com muito sono aqui, véi Mas... É isso mesmo Isso é o final do vídeo, mano Não deu pra gravar amanhecendo o dia Ficou até 4 horas da manhã, mano Aí eu fiquei com muito sono, véi E inventei de dormir Aí vim pra casa e dormi o resto, beleza, mano? Agora é 7 horas da manhã, véi Me acordei Vou pra piscina é novo agora, mano A gente vai dar pra gravar pra vocês mais É... Porque eu estou com muita preguiça, mano Mas... Próxima vez eu gravo, beleza, mano? E valeu e fui E valeu e fui